Vamos lá, vamos continuar aqui, porque tem agora a invasão, mais um cerco, né? Eu vou tentar retomar a minha fortaleza e dali em diante. Eu vou tentar fazer dois cercos de fortaleza em seguida aqui. Eu vou, obviamente, treinar alguns orcas primeiro, né? Alguns dos meus capitães, eu vou treiná-los primeiro. E quando eu estiver satisfeito com o level deles, vou partir para outra. Então vamos lá. Eu vou, obviamente, treiná-los primeiro. 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 Então vamos lá, agora sim. Vou lá minha invasão aqui. Ranger, você tem problemas. O bruise está levando a sua fortaleza. Eu pensava que esse era o plano quando ele me atrapalhou na frente. Da frente até a frente? Eu quero dizer, você estava, como... Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Desculpa. O que é que, os outros orcs sabem que você teve bruise com o que... Eu vou, agora... E eles sabem que ele se descanou. O que é muito impressionante, eu vou dizer. Os orcs estão seguindo ele. Agora, eu não quero dizer como fazer o que você faz o negócio. Mas você precisa de um descanso para ele. E você pode ir para o rescate. A rescate? Sim, ele está levando um monte de prisioneiros. Um deles é o seu overlord, eu tenho certeza. Eu quero salvar eles. Onde? Daqui. Realmente, era como se você estivesse caindo em uma espinha. Quiet! Beleza, vamos... Nossa, olha, olha aqui, olha esse bug. O que está acontecendo com a capa do Talion aqui? Eu sou um realmente bom scout. Os scoutes vão atrás. E morrem? É por isso que eu sou tão bom. Oh, certo, aqui estamos. Comencem o scout. Tranquilo, vamos resgatar. São ótimos seguidores. O que são vocês que estão esperando a치를 e não ser bom! Oh! 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 O Bruce acha que ele é tão ótimo. Eu gostaria de ver alguém que ele se desculpe e desculpe ele. Surpreendido que o Bruce não queria fazer o seu próprio negócio. Não é que eu estou desculpando. O que foi aquele som? O Bruce acha que ele não vai ter como o seu próprio negócio? Você nunca tentou fazer uma pesquisa sobre os índios? Você sabe, como tudo se encaixa dentro, onde a parte azul se conecta. É o meu prazer te servir, mestre. Tanto bem, tanto bom. Há dois mais prisioneiros. Sim, você disse três, e nós temos um. Eu posso contar. Oh, isso vai vir, Andy. Agora eu tenho que pegar esses arqueiros aqui. Vai me facilitar bastante a vida. Eu gostaria de ver você chorar. Ele tem duas vezes a sua força. É por isso que eu vou fazer enquanto ele dorme. Pegue-me fora disso e eu posso te ajudar! Quem está lá? Fique-me fora do ranger que estamos aqui para ver isso. Ah, droga! Oh, os arqueiros estão nos matando! Vámonos! Free me, Brightlord, so I may fight by your side again! Vámonos! Vámonos! Free! Vámonos! Vámonos! Estou orgulhoso de estar lutando por seu lado. Então, em frente, é o último... Bem, você sabe, você estava fazendo o conto. Sim, eu sei. Estou comendo. Vámonos! Vámonos! Você vai me juntar! É sério, díxeles! Não fico mais! Não fico mais! Vámonos! Vámonos! Eu vou pegar a sua peça! O que você fez? Parece que você apenas saiu para a frente do quebrado! Esse globo pode não levar para mim para isso, mas se eu for a matar você antes de eu fazer ele, é tudo bem comigo! Mãe! Mãe! Pronto! Resolvido! Mãe! Agora só falta um! Mãe! 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 É incrível! O que eu não estou pensando é que o Poch é mal. Mãe! 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 e aí olha ali tem um tem mais um capitão lá embaixo morreu e aí e aí e aí e aí e aí e aí excelente os meus capitães estão todos sobrevivendo ótimo e aí 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 eu vou recrutar e aí 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 E o Pouro se fugiu. Os meus inimigos não encontrarão nenhuma fortaleza, nenhuma perfeição, apenas a força inassalável da minha armada! Vamo lá, quem que eu vou promover é Soberano? Tem esse nível 18 aqui, nível 22... Opa, nível 24 esse cara! Ah, é lendário ele! Vai ser ele mesmo! Hum, ou não. Acho que esse. Opa, tô com o anel nível 22, eu tenho esse anel raro, nível 20... E tem esse daqui... nível 22 é só mais 2 de concentração. Tchau! 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 Estou no nível 24 Traição? Não vai sobreviver com essa traição. A escuridão! A escuridão consome! A escuridão consome! A escuridão! A escuridão consome! A escuridão consome! A escuridão consome! Eu não acredito! A escuridão consome! 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 Já que eu perdi um, vou pegar esse. Quem é que tá atirando em mim, hein? Você é meu! Você vai ser a verdadeira! Eu sou o seu escolhido! Eu vou pegar ele! Tá, então o que que eu vou fazer agora? Eu tenho que treinar alguns orques Aqui, ó E aí eu vou fazer mais uma invasão Pô, duas traições Foi tenso Vamos lá, quem que eu vou treinar? Eu vou treinar esse aqui Tá com nível baixinho Pô, perdi meu seguidor lendário Eu nem acredito Get ready to die Who wants to become a beautiful corpse? RIP AND RENT! O que esse cara está fazendo? O que esse cara está fazendo? Você está morto! É muito burro! Essa estratégia dele é horrível! Tente de estar aqui! Você está morto! RIP AND RENT! Se esse cara morrer eu vou até ficar feliz porque ele é muito burro! Ele é muito burro! E é épico! O nível dele era épico! Vai se ferrar! Vamos lá! Você teve uma boa corrida! Mas isso não está aqui! Estou apenas se calçado! Venha pegar alguma coisa! Eu vou acabar com você! Aqui, deixe-me te ajudar! RIP AND RENT! Não! 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 Lá! As respostas estão me matando! Não! Não! E aí A isso todos passaram! Ataque ele, burro! Ataque ele nos derrubar! Você gosta de dor? Os dias são bons, mas não neste lugar! Meu deus, cara! Meu deus! Eu sei o que está acontecendo com esses meus seguidores, mas está um pior do que o outro. Vou tentar mais um. Não sei se estou jogando na arena errada. Perdi dois seguidores, um deles é épico. Vamos lá! Você não vai passar por mim! Você vai ser minha próxima vítima! Meu deus do céu, cara! Mas meu deus do céu, hein! Tive! Peg, homie! Peg, homie! Peg! Peg! A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, olha quem é. Ah, olha quem é que eu consegui chegar aqui. Cruz! Ah, eu sou você, Sniff. O que você fez com o Ranger? Just your trap. This is between me and the Greymoor. Calm down here. It will end this. This is just the beginning. First, it has to hurt. Then, if one of my boys kill you and that sniveling rat, so much that they are. Nice. Well, that's it. We all find stars, doesn't it? Look to me for life. Don't move. Then, use aViOamp. Just do this one, do it. Oh, you are soaney. Oh, you are soaney. Mm-hmm. Oh, him. Oh, hi. To as a ViOamp. Agora sim! Agora sim! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Listen to me. We will find Ranger. We'll take care of Bruce once and for all. Well, I'm not just gonna sit on my ass and wait. I will scour every inch of Mordor until I find him. And when I do, you will be the first to know. Fair enough. Bruce is just the beginning. The more power we gain, the more others will seek to challenge it. Then we'll kill them. No, he must be made an example of, or others will rise to take his place. Then we'll kill them as well. Why kill countless challengers when you can stop it all by breaking one? Because we are here to win a war. And not play your politics. In Mordor they are one and the same. The longer Bruce survives, the more orcs will rally to his cause. Popping off heads is hardly a cause. But you're right. We need to deal with them. Go ahead. Quit. That's the Ranger! Come on! Lift those legs, you clumps. It is wasted. I see the Ranger! Afraid to face me? Big head!